Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas e como as pesquisas têm transformado a vida das pessoas. Veja agora o que vamos conhecer hoje. Pesquisador do campus da Universidade Federal da Bahia, em Vitória da Conquista, participa de um grupo internacional voltado para a identificação da dieta humana. No Instituto Federal do Ceará, foi desenvolvido um veículo que utiliza a luz solar como combustível. Preservação da biodiversidade, pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba estão realizando um estudo inédito, catalogando espécies de animais. E ainda, em Itapetinga, cavalos estão sendo utilizados como ferramenta terapêutica no desenvolvimento do aprendizado de crianças e adolescentes. Tudo o que comemos deixa uma marca em nosso organismo. Partindo desse princípio, um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, do campus Anísio Teixeira, localizado em Vitória da Conquista, está participando de uma pesquisa internacional que amplia a identificação da dieta humana. As descobertas permitirão prevenir doenças causadas por alguns alimentos, bem como encontrar aqueles capazes de amenizar sintomas e até favorecer a prevenção de outros males. Essa pesquisa se inicia com uma colaboração internacional de várias instituições de pesquisa, aqui no Brasil, com coordenação da USP, o professor Norberto Peporino Lopes, que nos convidou para participar. Ela tem como foco a gente, através dos alimentos, conhecer quais são as composições químicas que estão no nosso organismo. Ou seja, a gente se alimenta, existe uma premissa que a gente é aquilo que a gente come, então é justamente o fruto, a composição química desses alimentos, como ela influencia no nosso organismo. Quais são os benefícios, vantagens e desvantagens que ela vai trazer para o nosso organismo. A gente pode avaliar o que o indivíduo ingere, quais as substâncias que estão mais presentes nos seus fluidos, no seu organismo, e se essas substâncias estão conferindo alguma vantagem ou desvantagem relacionada, por exemplo, a algum tipo de doença, ou seja, agravamento de um tipo de doença, ou proteção quanto àquela doença. Isso é importante porque, às vezes, o paciente negligencia e diz que não se alimentou daquele tipo de alimento. Ou você tem um idoso, ou pessoas, por exemplo, com Alzheimer, que não se lembram o que comeu. Então eu posso, através da plataforma e da análise de um dos fluidos corporais do paciente, conseguir saber quais os alimentos ele consumiu, ou fazer busca de alimentos que ele não deveria consumir. De repente eu não quero saber tudo o que ele comiu, mas eu quero saber, por exemplo, se ele tem um alimento que é restritivo para ele, que ele não deveria comer, e eu encontro metabólicos ali dentro, então eu posso inferir que ele continua fazendo uso daquele determinado alimento. Eu vou ter sempre o conjunto de produtos, de metabólicos que eu tenho, das substâncias químicas, que está no alimento. É esse conjunto que me faz a montagem, vamos dizer assim, do quebra-cabeça, para saber que ele consumiu uma maçã, ou que ele consumiu, por exemplo, um pão, ou um macarrão, alguma coisa desse sentido. Esses alimentos, embora tenham substâncias que estão majoritárias, que estão em maior quantidade, ele tem substâncias minoritárias, e essas substâncias minoritárias me ajudam a fechar esse quebra-cabeça para dizer que ele consumiu aquele determinado alimento. Uma vez que a gente faz essas análises, eu posso, por exemplo, separar dois grupos. Um grupo, por exemplo, com Alzheimer, que tenha um acometimento maior, e um grupo com a mesma doença, entretanto, que tem um estado clínico melhor. Baseado nisso, eu posso, por exemplo, entender se existe alguma substância que está causando um agravamento dessa doença, ou se existe alguma substância que está causando uma proteção nessa doença. E com essa informação, eu posso, por exemplo, restringir esse grupo de se alimentar de um determinado alimento, ou estimular a ingestão de um outro alimento que vai ser benéfico para ele, preservando ele em relação àquela doença. O mesmo vale para o coronavírus. A gente também testou o coronavírus, e está em fase de avaliação para a gente poder encontrar se há metabólitos que a gente possa utilizar como fator de proteção para essa doença. Uma vez que a gente sabe que existe um metabólito que é benéfico, traz vantagens para uma determinada doença, e você sabe que uma pessoa tem predisposição a desenvolver um determinado tipo de doença, a gente pode estimulá-lo a consumir aquele alimento para que ele possa, então, já, de antemão, ter uma proteção para aquela doença. Eu digo que é de suma importância, através do que a gente faz aqui, que amanhã a gente vai ter respostas para o que pode vir. Então, um exemplo do coronavírus, as plataformas que a gente já tinha de vacina, que foram fundamentais para que a gente pudesse conseguir dar respostas nesse sentido. E esse tipo de pesquisa não é diferente. Então, a gente começa a produzir respostas aqui que a gente pode, sim, utilizar já hoje, mas um amanhã para ser melhor na nossa vida. No próximo bloco, a gente conhece um triciclo movido à energia solar, criado no Instituto Federal do Ceará. O intervalo é rápido, não saia daí! É bem verdade que no Ceará, o sol brilha forte o ano todo. Dessa forma, pesquisadores do Instituto Federal do Campus de Maracanã-U resolveram aproveitar essa potencialidade e desenvolveram o protótipo de um triciclo elétrico que se move exclusivamente com a energia solar. A mobilidade urbana e a poluição estão entre os principais problemas das cidades ao redor do mundo. Por isso, as energias renováveis são a esperança de um futuro mais sustentável e eficiente. Estamos no campus de Maracanã-U do Instituto Federal do Ceará, ou IFCE, na região metropolitana de Fortaleza. Aqui, no Centro de Pesquisa e Tecnologia, um veículo diferente e ao mesmo tempo simples e inventivo tem chamado a atenção. Trata-se do triciclo solar fotovoltaico, um meio de transporte que aproveita a energia desse sol que brilha forte em terras cearenses praticamente o ano todo para oferecer um conceito barato e prático de locomoção. O equipamento dispõe de um painel solar que capta a energia e funciona como teto. A placa está conectada a esse sistema de controle e gerenciamento de energia que, por sua vez, liga-se a uma bateria de lítio. No guidão estão a chave de acionamento, o mostrador do nível de bateria e também um pequeno display. Há um modo eco de funcionamento para a economia de energia, um botão para selecionar a ré e também, claro, uma buzina. Os pedais são utilizados como força auxiliar em terrenos mais difíceis ou em caso de falta de carga na bateria. O professor Luiz Daniel Santos, coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação, explica como surgiu essa ideia. Esse conceito surgiu no início do ano de 2022. Eu estava tentando buscar algumas opções para tentar associar a ideia de sustentabilidade junto à eletromobilidade. Então, eu investiguei um pouco o dimensional de painel, alguns veículos relativamente leves que nós temos de forma acessível, fácil aqui no mercado. E eu acabei encontrando essa combinação interessante de tentar unir um painel solar fotovoltaico comercial, fácil de ser encontrado aqui no mercado, e um tricípio. E aí nós fomos atrás, até a metade do ano, de comprar os demais materiais que foram necessários para tornar real essa ideia. Como, por exemplo, a parte de acionamento, a parte de rastreamento de máxima potência para extrair o máximo possível de energia desse painel. E resolver alguns problemas que vão existir ali, que todo veículo elétrico tem. Como, por exemplo, a questão de você precisar de um ponto de recarga. Aqui nessa solução, não. Ela já traz isso no seu conjunto. O triciclo também possui boa autonomia e capacidade de carga. Esse protótipo aqui, ele está com uma estimativa de 90 km de autonomia somente na bateria. Ele é complementado com mais de 90 km pelo painel, porque a quantidade de energia que a bateria armazena, ela é muito similar à quantidade de bateria que o painel consegue fornecer. Então, se espera ter em torno de 180 km de autonomia e uma velocidade máxima ali de uns 40 km por hora. O protótipo é apenas uma das iniciativas de pesquisa dessa área desenvolvidas no IFCE de Maracanãú. A equipe do campus tem o objetivo de transformar a unidade em referência em energias renováveis. Nós estamos participando do Energif, que é um curso de qualificação em uma parceria com a CETEC-MEC, Multicamp também. Desenvolvemos agora sobre a ideia do professor Luiz, o triciclo solar. Estamos partindo para o novo desafio de construir um carro elétrico. Inclusive, já conseguimos o carro e o motor elétrico para dar o pontapé inicial nesse projeto. E a gente tem um trabalho mais ousado, que é de tornar a Maracanãú um centro de referência em energias renováveis, onde a gente deseja que ele seja o guarda-chuva de todas essas ideias. Esse centro de referência, onde o ponto central dele é um laboratório de eletromobilidade, que aí inclui todo e qualquer modal voltado para a mobilidade, que usa a energia elétrica. E a gente tem como foco de fonte as renováveis, sobretudo a fotovoltaica. O caminho ainda é longo, mas não há dúvida de que a criatividade e a inovação presentes nas instituições públicas vão nos impulsionar na direção de um futuro mais ecologicamente correto, que já pede passagem. De acordo com a Associação Nacional de Ecoterapia do Brasil, a ecoterapia, hipoterapia ou terapia assistida com cavalos é um método terapêutico e educacional muito utilizado para o desenvolvimento psicomotor de pessoas com deficiências ou necessidades especiais. Porém, uma pesquisa realizada na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga, foi mais a fundo e trouxe a técnica do uso do cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, envolvendo o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo do praticante. Nós sabemos que existe uma demanda muito grande de pessoas com necessidades especiais, né? Crianças, adolescentes, adultos, né? E aí a Lígia, ela traz a questão da ecoterapia no campo da aprendizagem, né? No campo pedagógico. Foi importante se fazer esse link, porque existem crianças com déficit de aprendizagem, de atenção, né? Hiperatividade, né? Enfim. E a Lígia buscou, exatamente através do seu TCC, mostrar de como o cavalo, como através da prática terapêutica, né? Como através dessa ferramenta da ecoterapia, se pode ajudar adolescentes, crianças, enfim, pessoas com limitações cognitivas, né? As sessões duravam a partir de 20 minutos, né? A gente iniciava com a interação com o cavalo. Aí, no decorrer da sessão, a gente começava a ler histórias. Dessas lidas de história, a gente perguntava ao praticante, né? Que é um termo que a gente usa com a pessoa que faz a ecoterapia. A gente usava os livros, e nesses livros, a gente solicitava, né? O que foi lido e solicitava, perguntava ao praticante o que foi dito. Se a cor era vermelha, se era azul, como era o nome da personagem, o que esse personagem desenvolvia na história, o que ele conseguia, o que ele ganhava, o que era bom para ele. Então, nisso tudo, a concentração dela era mais aguçada, e ela conseguia dar o estímulo através das respostas. O que a ecoterapia passa através do ensino-aprendizagem? O que ela fornece para o praticante? Ela fornece interação, ela fornece conhecimento, ela fornece praticidade, ela fornece momentos lúdicos, entendeu? Ela fornece socialização com a sociedade, com o cavalo, com o meio que ela está, e a segurança que ela passa para você conseguir resolver questões lúdicas e questões escolares. A ecoterapia, realmente, ela vem se expandindo a nível do Brasil. É um termo, inclusive, utilizado a ecoterapia, é um termo patenteado pela ANDI, pela Associação Nacional de Ecoterapia, com sede em Brasília. Então, é esse órgão que fiscaliza os centros de ecoterapia, as atividades ligadas à ecoterapia, com esse termo ecoterapia. Então, assim, foi um link muito bom, porque nós temos o cavalo aí disponível, nós temos os pedagogos, a ecoterapia envolve tanto o campo da educação como o campo da saúde e da equitação. Então, você tem um tripé, educação, saúde e equitação. E a zootecnia foi mostrar que, através do cavalo, enfim, o aluno passa a ter mais foco, passa a ter mais atenção. O cavalo tem essa capacidade de sociabilidade, de agregar as pessoas, de envolver as pessoas. A minha pesquisa foi desenvolvida com 15 crianças, 8 meninos e 7 meninas, e a gente percebia que as meninas se concentravam mais. Ela conseguia dar um estímulo mais rápido das respostas em relação ao que era pedido para ela, o que era solicitado. Os meninos, eles se concentravam mais no montar, no cavalgar, entendeu? No movimento do cavalo. Já as meninas, elas se concentravam mais na pesquisa, no que era lido e no momento lúdico da sessão. Foram realizadas 63 sessões, e dentro dessas sessões eram fornecidas 20 minutos para a casa do praticante, e dentro desses 20 minutos a gente fazia um percurso. Dentro desse percurso a gente tinha a praticidade, tinha a tonicidade e tinha a interação do ambiente com o praticante e o cavalo. Nós já aprovamos no colegiado do curso de isotecnia uma disciplina de introdução à ecoterapia, uma disciplina optativa na formação dos isotecnistas, querendo implementar cada vez mais, enfim, mostrar esse valor de que tem o cavalo também, não só para a lida do gado, não só para o esporte, para o lazer, mas podendo atuar no campo da saúde e educação. O Brasil é muito grande, são poucos ainda os centros de ecoterapia distribuídos pelo país. É muito pouco, né? Nós temos um estado gigantesco como a Bahia, enfim, nós sabemos que nós estamos em um país continental. E é importante e necessário, se faz necessário de que cada prefeitura pudesse instalar centros de ecoterapia municipal. Por quê? Todas as cidades, todos os municípios têm as pessoas com necessidades especiais, com suas limitações cognitivas, físicas, neuroplásticas. Então, o que é que custa para o poder público, a nível, por exemplo, de município, ter centros de ecoterapia que venham nessa perspectiva de inclusão, seja no campo da educação, da saúde, da sociabilidade dessas pessoas. Então, eu acho que é uma coisa que a gente deixa como uma mensagem de que os prefeitos, as prefeitas, estabelecessem políticas de instalações de centros permanentes de ecoterapia para atender uma demanda de pessoas tão esquecidas. A criança, no momento que ela multa no cavalo, ela se sente livre e se concentra mais. Então, ela ganha mais atenção, ela consegue se aprimorar mais, ela consegue se desenvolver mais e se sente mais livre sem estar com aquela coisa de se prender, se sentir presa, entendeu? Ela se sente livre em cima de um cavalo. Catalogar espécies de animais é uma preocupação de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e a gente entende o porquê logo após o intervalo. É rapidinho. Catalogar espécies de animais é uma das formas de buscar a preservação da biodiversidade. Pensando nisso, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba está realizando um estudo inédito em uma área de mata pertencente a uma usina de cana-de-açúcar. Você sabe o que é herpetologia? É a área da zoologia que se dedica exclusivamente ao estudo de répteis e anfíbios, classificação, fisiologia e comportamento das espécies. Este é o tema do projeto de extensão de cinco professores de biologia da Universidade Federal da Paraíba, inventário da herpetofauna da Mata da Usina São João. A ideia é catalogar diferentes espécies de cobras, lagartos e serpentes dessa região. A gente precisa primeiro entender que é fundamental a gente conhecer o que existe nessas áreas de floresta atlântica. Para aí, então, a gente começar a pensar em preservar, em conservar. Conservar e preservar sem saber o que tem é muito arriscado. Então, a gente precisa preservar isso, tendo com base um levantamento forte, um levantamento robusto da biodiversidade desses locais. Então, esse é o principal objetivo. O local escolhido é um dos maiores conjuntos de florestas da Paraíba e do Nordeste Setentrional. Fica localizado no município de Santa Rita, a 15 quilômetros da capital João Pessoa. Autorizado pelos órgãos ambientais, é um estudo inédito nesta região. É um dos fragmentos mais relevantes em termos de área, de tamanho de área, em termos de grau de conservação do ambiente. E é uma área que a gente considera como fundamental para fazer esses entendimentos gerais da fauna de anfíbios e répedes aqui no nosso estado. A estratégia adotada é a instalação de armadilhas em áreas que têm características físicas diferentes, como maior incidência de sol ou de sombra e níveis variados de umidade. Assim, a equipe pretende mapear as espécies mais presentes em cada região da usina e apontar as escolhas por determinados lugares. Um estudo que pode ser o ponto de partida para novos experimentos na área. E os alunos vão desenvolver atividades relacionadas à temática do projeto, trabalhando com ecologia, inventariamento da fauna local, da erpetofauna, dos répteis e anfíbios, e podem desenvolver seus trabalhos de formação, os TCCs, ou até o envolvimento de alunos de pós-graduação, de mestrado ou até doutorado futuramente, caso surja algum aluno. Já foram instaladas 100 armadilhas para pesquisa de campo na região. O professor Gentil Filho está confiante com a possibilidade de encontrar novas espécies. Mesmo muitas espécies já sendo bem conhecidas, a gente ainda tem surpresas. Por exemplo, de 2014 a 2020, algumas espécies de serpentes, espécies novas, não conhecidas pela ciência, elas foram descritas nesses anos. Então, esses fragmentos de floresta, apesar de já, de certa forma, bem conhecidos, eles mais ainda podem guardar surpresas, digamos assim. É isso! A Univerciência de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia e fique ligado, porque no próximo programa traremos mais pesquisas importantes como as que exibimos hoje. caso tenha alguma dúvida ou sugestão envia um e-mail para univerciencia.esb.edu.br A gente responde por aqui em um próximo programa. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!